És quem me guia, meu pastor Me conheces, me na alegria ou na dor Comigo está e não importa aonde eu estiver No mais alto monte ou no mais profundo vale Comigo está Eu não estou só Comigo está Eu não estou só Aleluia 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 Eu não estou só Aleluia 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 outreach PAUSE!